Com essa pandemia do coronavírus, as empresas estão se aproveitando e repassando valores absurdos aos mercados do leite em Caixinha. As empresas que eu falo são os laticínios. E eles falam que nós, como produtores, que repassamos os valores e os preços para eles. E por causa da entressafa e da estiagem que houve. E nós, como produtores, estamos muito chateados, porque quem está pagando o pato somos nós, produtores de leite, e vocês, consumidores. Nós acordamos 5 horas da manhã, vamos dormir 11 horas da noite, entregamos 40 dias o leite, e a gente não sabe o preço que vai ganhar. O preço do leite nos mercados está muito alto, subiu muito com essa paralisação, por causa da pandemia. E o preço para nós, produtores, não subiu nada, e agora esse mês de abril já abaixou, ou vai baixar para todo mundo. Então eu vim aqui, em nome de todos os produtores de leite do Brasil, dizer que não é nossa culpa que o preço do mercado está alto. Quem aumentou foram os laticínios e principalmente os supermercados. Espero que as autoridades verifiquem isso de acordo e que os supermercadistas tenham um pouquinho de consciência, né? Explorar essa situação que nós estamos tendo agora do coronavírus para explorar os produtores. Realmente é uma coisa terrível, é uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. E por isso que o nosso país está nessa situação, por causa de gente desse tipo. É difícil para nós trabalhar, ter o trabalho árduo ao qual nós estamos sempre fazendo, e infelizmente não serem compensados por um preço digno, um preço justo do leite que produzimos. Onde que para nós o custo de produção subiu mais de 30%, e encarecendo o nosso custo, e para nós o preço se mantendo, ou para muitos, de repente até baixando o preço. A minha indignação com a situação atual do mercado de leite, as indústrias falam que o preço do leite, tem muito leite no mercado, por isso que não está girando. Mas essa semana a gente conseguiu relatar em supermercados, o pessoal vendendo leite a 3,59 litros, limitando 12 litros por cliente. Então, isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Eu sei que o momento é de crise, é difícil para todo mundo, mas o produtor rural, o produtor de leite, não é ou é muito pouco valorizado sempre, agora principalmente.